Olá meninas, então hoje trago-vos os produtos acabados do mês de setembro e outubro. Estes dois meses eu não acabei muita coisa comparado com os outros meses, mas vamos lá então começar que é para o vídeo não ficar muito longo. Acabei umas embalagens destas tueritas aqui da Agui, se vocês sabem que eu gosto, são as minhas favoritas. Estas volto sempre a comprar quando não estão extremamente caras, que tem sido o caso, por isso tenho que comprar destas Agui's aqui de Bupim, que eu também gosto bastante. E são as que tenho comprado agora. Acabei também estas aqui, estas que a minha mãe comprou, que são do Continente e são as toalhitas para bebê. Eu não gosto muito delas, não são... são bem úmidas e tudo mais, mas elas às vezes fazem morder um bocadinho a pele, não sei porquê. Eu uso as toalhitas para tudo, desde tirar a maquilhagem, limpar as swatches, limpar as sapatos, o que vocês possam imaginar. Não sei se voltaria a comprar estas. Depois, acabei estas aqui do dia, que é a Baby, trazem 24 toalhitas e eu gostei, sim, voltava a comprar. São práticas para levar tipo em viagem, que foi assim que eu gostei estas, voltava a comprar. Depois, acabei estas toalhitas íntimas aqui da Label, do Intermarché e também gosto, voltava a comprar, são boas. Acabei também uma embalagem de discos, destes discos de algodão da Isere, que é a marca branca do Lidl. Gosto, são os meus favoritos, são os que eu compro quase sempre. Depois, vou começar por corpo, ou pelo menos tentar seguir assim uma certa ordem. Primeiro produto, este gel de banho enorme, de 1 litro, que isto na verdade é uma espuma de banho da Avon. Então, este é de morango, nós aqui usamos, em casa usamos como gel de banho e funciona perfeitamente, dura e imenso tempo. Gostei, mas provavelmente não voltava a comprar, porque isto não enjoou imenso, se usar tanto tempo o mesmo gel de banho. Depois, tenho de corpo, deixa-me lá só, por isto para aqui. Tenho este hidratante de banho com enxago, de morango e leite, da dama que eu disse bem do Boticário. Também gostei imenso, gostei imenso, isto é, eu adorei o cheiro disto, adorei mesmo, mas... Opa! Tipo, a Minnie está ali em cima do computador, não sei se vocês estão a ouvir. E ela está a fazer isso? Minha gata é tão inteligente, já sabe vir à internet. Anda cá, Minnie. Minnie! Vem cá. Não, ela quer mesmo ir à internet. Bem, como eu ia dizer, eu adorei o cheiro disto, mas a nível de hidratação, eu achei que os da Nive hidratavam mais, este às vezes até me deixava a pele tipo, a escamar, por isso, provavelmente não voltava a comprar, para além de que este é mais caro que o da Nive. Mas adorei o cheiro disto, mas a nível de hidratação é que deixou um bocadinho a deixar. Depois, tenho uma loção corporal da Frutini, esta era de morango e carambola. Eu adoro estas loções da Frutini. Adoro mesmo, elas absorvem super rápido. A sério. Opa, vocês devem ver o que é que ela está a fazer, eu tenho que ir ali tirá-la. Bem, como eu ia dizer, eu adoro estas loções aqui da Frutini e não fosse eu ter tantas, ia já a correr comprar, porque esta de morango e carambola tem um cheiro. Elas absorvem super rápido e hidratam imensa pele. São excelentes, vá. Diz lá olá às meninas, não sejas uma bicha lá. Diz olá. Não, eu não quero estar aqui, eu quero ir para cima do computador e a minha dona não me deixa. Diz olá às meninas, elas gostam de te ver, sua bicha. Estás uma bicha? Não faz isso. Não, eu não gosto de beijinhos, vocês estão a ver, dou uma chapatada da minha dona. Continuando, senão nunca mais temos de... Acabei este desodorizante da Avonaturals, que era de pepinho e melão. E eu gostei bastante dele. Estou a medição limitada, ele não é que... Como é que eu ia te explicar? Ele é bastante fresquinho, não agride nada à pele. Mas pronto, depois também não ajuda muito com o cheiro da transpiração, mas eu até gostei dele e adorei o cheiro. Depois, para terminar o corpo, tenho aqui um produto de pés, que é a Dory Flamme, da gama Food Care. E este era o Food Balm de péssago e menta. Isto era um creme hidratante leve, que ao mesmo tempo deixava a pele fresquinha e eu gostei imenso. Tanto que eu acabei com este produto este verão. Este verão. Neste últimos dois meses. Gostei muito mesmo e voltava a comprar, só que isto foi uma edição limitada. Depois, do rosto, tenho apenas um produto, que é este... Rapaz, sério. Estão a apetecer a esganola. Que é este tónico aqui, da Prunator. Da Dory Flamme, que era um tónico calmante. E este era com estratos de mirtil e lavanda. E eu adorei isto. Desde o cheiro, à maneira como deixava a minha pele. Isto é excelente. Pena, isto já teria sido descontinuado. Mas se houvesse, eu voltava a comprar, porque eu gostei muito. Depois de cabelo, tenho. Este shampoo, que me foi enviado pela Sarah. Que é da Amalfi, que é um shampoo purificante. Com extrato de chá verde. Que eu usei como shampoo de primeira lavagem. E tenho a dizer que eu sei que isto é um produto baratinho. E eu fiquei muito surpreendida. Tanto que eu já recomprei. Porque na altura, quando nós fizemos a nossa troquinha. Eu não encontrava este produto aqui em baixo. Agora eu já encontrei e já comprei. Produto muito bom. Para o preço que tem. Depois, tenho esta gama aqui de shampoo e máscara. Isto não é um condicionador. É uma máscara que diz que devia de ser aplicada depois do shampoo no lugar do condicionador. Que esta gama é da Avon. Da gama Advanced Techniques True Blonde. Era uma gama específica para cabelos lois. Que dizia que ajudava a melhorar o tom e assim. Mas eu não notei nada nesse aspecto. São bons produtos. Sim, principalmente este aqui. Mas não voltava a comprar. Não me deixaram surpreendida. Isto também foi uma edição limitada. Portanto, já não se encontra à venda. E outra coisa. A máscara é demasiado pequena para o tamanho do shampoo. Porque isto acabou super, super, super rápido. E depois eu tive que usar o shampoo com... Por acaso usei com máscara e condicionador. Era conforme o que ali estava na box. Mas é um tamanho muito pequeno para a quantidade de shampoo. Depois. Tenho esta máscara aqui da Advanced Techniques Color Protection. A embalagem hoje em dia já não é assim. Mas a fórmula é praticamente a mesma. E eu gosto bastante desta máscara. É o segundo embalagem dela. Que eu acabo. E agora estou a usar uma desta gama. Mas com a embalagem nova. E também estou a gostar bastante. Gosto muito. E voltava a comprar. Se bem que nesta embalagem já não existe. Agora é só a formulação nova. Depois. Tenho aqui um produto que... Eu já falei uma vez no blog. Nos produtos que eu não gosto há muito tempo. Isto andava aqui encalhado por causa. Isto no meu cabelo. E na minha tonalidade de cabelo. Isto não faz nada. Já ouvi meninas a dizer que isto faz maravilhas pelo cabelo dela. Mas isto no meu cabelo não faz rigorosamente nada. Isto é um vinagre de framboesa. Da Yves Rocher. Que promete dar luminosidade ao cabelo. E brilho e tudo mais. Isto no meu cabelo não faz nada. Isto era para aplicarem depois do condicionador. Aplicarem no cabelo. E depois passarem por água. Isto não faz nada. Eu gastei isso só mesmo para o gastar. No meu cabelo isto não fez nada. Talvez em cabelos de tons mais escuros. Mas no meu isto não fez rigorosamente nada. Não gosto. Não voltava a comprar e não aconselho. Depois tenho aqui outro produto que também me foi enviado pela Sara. Numa troquinha nossa. Que é da Capicilin. E é o Concentrado Mega Powered Silicone Ultra Brilho. Eu adorei este produto. Eu não consegui encontrar esta marca cá em baixo. Mas se eu conseguisse encontrar de certo. Voltava a comprar. Porque eu adorei a maneira como isto deixou o meu cabelo. Já para não falar que isto tem um cheiro maravilhoso. Que ficava no cabelo. Eu adorei isto. Aconselho muito a quem conseguir encontrar. E voltava a comprar sem pensar duas vezes. Depois. Antes de ir para produtos de unhas e maquilhagem. Tenho aqui um perfume que fazia parte do projeto dos 10 perfumes. Que eu queria acabar. Que é o Miss... Ai eu não vou conseguir ler isto. Miss O Club Privé. Ele está todo sujo aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu não consigo tirar isto aqui. Isto foi o perfume que verteu. E uma só embalagem toda. Não gosto deste perfume. Não gosto mesmo. O cheiro é demasiado forte para mim. É daqueles perfumes extremamente fortes. E não gosto. Não voltava a comprar. Apesar de ser extremamente forte. Não dura na pele. E fico imensamente contente de ter acabado. Não gosto mesmo nisto. Depois. Tenho dois produtos de unhas. Tenho este removedor de verniz. Aqui da Mavala. Isto custou quase 5€. Traz 100ml. E isto não vale a conta de um cor. Isto é uma porcaria. A sério. Com muito menos dinheiro. Conseguem comprar um produto. Traz muito mais quantidade. E de muito melhor quantidade. De muito melhor qualidade. Não aconselho. Não gostei. Não voltava a comprar. E foi dinheiro mal emprego. Não gostei mesmo deste produto. Depois. Tenho aqui o Nail Sealer. Da Essence. Que eu usei como base de unhas. Também não fez nada. Isto era uma base que prometi acabar com as lascas. Isto não fez nada. Tudo bem que eu agora também já uso gel há muito tempo. Depois eu acabei por gastá-lo nos pés. Em cima do gelo. E assim quanto pinto. Mas usei há bastante tempo. Em cima da minha própria unha. Isto não fez rigorosamente. Nada. É uma porcaria. Não aconselho. Não comprei. Não faz nada. Por fim. Para vos mostrar. Tenho dois produtos de maquilhagem. O primeiro que tenho é este primer aqui. Da Maybelline. O Dream Smooth Primer. Base alisadora. Que é este produto aqui. Este produto foi me enviado por uma amiga minha. Que vive fora. Eu não sei. Eu nunca o vi aqui à venda. Mas eu gostei dele. Só não voltava a comprar. Porque como vocês sabem. Eu tenho um pequeno problema com as marcas que testam animais. E a Maybelline testa. Porque é um primer que ajuda sim a diminuir os poros. Traz 7ml apenas. Mas rende imenso. E não tem qualquer tipo de cheiro. Não me causou alergia. É um bom produto para quem não tem esses problemas com marcas que testam animais. E também. Mais uma vez. Não sei se eles vêm de cá. Depois. E para terminar este produto. Acabei esta amostrinha que tinha vindo na Poppy Box. Da Maxi Lash Volume Creating Curl Sculpting Mascara da Guerlain. É pá. Que nome enorme. A sério. Esta é na cor 01 Noir. Era uma amostrinha assim pequena. Durou-me para imenso tempo. Apesar de ser uma amostrinha assim bastante pequena. Mas eu adorei o efeito que esta máscara dava nas pestanas. Ela realmente dava um efeito bombástico. Mas depois. Esborratava todo ao longo do dia. Uma coisa impressionante. Marcava aqui em cima no côncavo. Marcava aqui em baixo na olheira. Uma porcaria. E depois quando vocês a queriam tirar com desmaquilhante. Ela simplesmente não saía. Não se compreende. O efeito que ela faz nas pestanas é espetacular. Mas a forma tem que ser melhorada. E esta máscara custa se eu não estou a errar. A volta dos 30 ou 40 euros. Portanto esperava bem melhor a nível de formulação. Mas pronto. Efeito espetacular. Mas qualidade rasca. Pelo menos comigo ela não funcionou. E não voltava a comprar. E pronto. Minhas foram estes os meus produtos. Acabados dos meses de setembro e outubro. Qualquer coisa. Já sabem que é só deixar aí em baixo. Depois ao longo do tempo vou deixando review completa destes produtos. Lá no blog. Portanto venham passando por lá. Qualquer informação que eu não tenha dito e que vocês queiram saber. Deixem aí em baixo. Que assim que posso eu respondo. E acho que é tudo. Vemo-nos então num próximo vídeo. E beijinhos. Tchau.